Olá você em todo o Brasil, eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Brasil em Pauta. O programa tem a produção e a coordenação da Secretaria Nacional de Comunicação da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no Brasil em Pauta estamos recebendo o Secretário Nacional de Justiça, Paulo Abrão. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado, bom dia. Prazer em recebê-lo aqui no Brasil em Pauta. No programa de hoje vamos conversar sobre as propostas do debate público sobre a realidade migratória do país que serão discutidas entre os dias 30 de maio e 1º de junho na primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgios, Comigrar, que acontece em São Paulo. O secretário Paulo Abrão vai conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Mas nesse primeiro momento, secretário, eu pergunto qual é o objetivo desta primeira Conferência. Nós estamos realizando essa primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio com o propósito de constituir um espaço de construção participativa da primeira política brasileira de integração dos migrantes. Como nós sabemos, o Brasil passou recentemente a ser interpelado por fluxos migratórios que até então não se tornavam parte da nossa realidade. Isso faz com que o Estado brasileiro tenha que dar respostas em termos de estruturação de serviços, de reconhecimento de direitos. E para que nós tenhamos essa política construída de um modo em que ela atenda e corresponda às expectativas das populações migrantes, o governo brasileiro, como de praxe, construiu um espaço participativo e esse espaço é a Conferência Nacional sobre Refúgios e Migrações que acontecerá nesse final de semana em São Paulo. E a expectativa é apresentar um documento com sugestões, alguma coisa com força de lei, secretário? A conferência, ela na verdade é um grande processo consultivo, um espaço de escuta pública onde nós queremos receber, por parte das comunidades migrantes e de todos os atores governamentais que atuam na questão migratória, sugestões para que essa compilação de sugestões possa vir a ser estruturada e analisada pelo conjunto de ministérios que são envolvidos de modo transversal na recepção desses migrantes no Brasil. A nossa expectativa é a de que essas etapas preparatórias que ocorreram nesses últimos meses e que foram mais de 200 etapas preparatórias, conferências livres, conferências virtuais, conferências presenciais que aconteceram em diferentes regiões do Brasil, inclusive com as comunidades brasileiras no exterior e que resultaram em quase 2.800 proposições já levantadas, possam agora ser sistematizadas num conjunto temático e a partir dessas ideias nós levarmos para consideração das nossas autoridades superiores. Bom, agora o secretário vai começar a conversar e a primeira participação é da Rádio Capital de São Paulo com Basílio Magno. Alô, Basílio, bom dia. Olá, Luciano Seixas, muito bom dia. Bom dia também ao secretário Paulo Abraão. Luciano, eu quero perguntar ao secretário o seguinte. Secretário, nós temos hoje aqui em São Paulo, inclusive capa do jornal Folha de São Paulo, destacando que uma rede de coiotes controla tráfico de haitianos ao país. De acordo com a reportagem, um esquema na fronteira da Amazônia Ocidental com Peru e Bolívia envia semanalmente ao Brasil uma média de 400 imigrantes ilegais, imensa maioria de haitianos. Segundo a reportagem, é uma prática similar ao tráfico de imigrantes entre os Estados Unidos e o México. Secretário, o que a gente quer saber? O que o Ministério da Justiça, o que o governo brasileiro está fazendo para tomar providência em relação a isso, secretário? Bom dia. Bom dia, Basílio. É um prazer falar com você. Em primeiro lugar, é preciso realmente destacar a importância da análise desses novos fluxos migratórios à luz daquelas estatísticas que o próprio sistema da ONU tem apontado. E essa é uma realidade nova que o Brasil também passa a viver, mas que outros países, tanto da América Latina, mas quanto outras regiões do mundo, têm agora sido atingidos. Tradicionalmente, os fluxos migratórios ocorriam das regiões sul do mundo para os países do norte. E agora, o Fórum Global de Migrações da ONU tem apontado uma inversão dessa tendência nesses últimos dois anos. E ela aponta para a ideia de que há um crescente aumento de fluxos migratórios sul-sul entre países em desenvolvimento, especialmente destinado àqueles países que estão em industrialização e que estão apontando nos seus níveis de desenvolvimento alternativas para a construção de novos lares das pessoas. Veja que, já de dois anos para cá, esses fluxos migratórios entre os países do sul já chegaram a 40% dos fluxos migratórios mundiais. E lembremos que 3% da população mundial ela tende a migrar. E isso agora está interpelando também o Brasil. E nós temos que estar preparados para isso. Essas migrações, elas podem ocorrer pela forma documentada, com a retirada do visto prévio nos países de origem, mas muitas vezes elas se iniciam por procedimentos informais. Essa que nós denominamos a migração haitiana que acontece pela via terrestre no norte do Brasil. Nós não costumamos denominar essa migração de migração ilegal, mas sim de uma migração não documentada, porque, como você sabe, o Brasil, há três anos atrás, tomou a decisão de emitir vistos humanitários especificamente para essa migração dos haitianos. Ocorre que, como você bem disse, com toda razão, nós temos que evitar que essa migração aconteça pela via terrestre e sem documentação prévia e ela seja estimulada pela via regularizada, pela retirada prévia de vistos lá no Haiti. Então, como fazer para que a gente estimule a entrada pela via regularizada e desestimule a entrada pela via terrestre, que, habitualmente, acaba ocorrendo por meio de formas de exploração como essa que os coiotes realizam no Peru e no Equador até levá-los até a fronteira do Brasil. Isso só pode acontecer do seguinte modo, elevando o número da nossa capacidade administrativa de emissão de vistos prévios no Haiti e promovendo uma campanha local de esclarecimento à população que tem essa pretensão de migrar para outros países sobre todos os benefícios de se utilizar a entrada ordinária, de se utilizar a entrada oficial. Quando ele retira um visto prévio lá no Haiti e a nossa embaixada hoje tem elevado significativamente a emissão desses vistos, ele entrará pelos nossos grandes aeroportos, pelas nossas grandes cidades que têm uma melhor estrutura, não se submeterá a nenhum tipo de exploração forçada, como por vezes ocorre por meio dessas organizações criminosas, e receberá o mesmo tratamento que tradicionalmente o Brasil dá para todas essas questões. Então, essa é uma realidade. O Brasil, evidentemente, já manteve ao longo desse tempo encontros diplomáticos com autoridades desses outros países pelos quais essa migração terrestre tem ocorrido, porque, evidentemente, nós não temos ingerência para fora do nosso território nacional e já tivemos um resultado concreto. Há três anos atrás, 100% dessa migração dos haitianos ocorria pela via terrestre. E agora, esse ano, nós já percebemos que houve uma mudança nesse percentual e pelo menos um terço já começou a se motivar a vir pela via ordinária. E, portanto, desses três, quase 30 mil haitianos que chegaram ao Brasil nesses mais de três anos, um terço deles, 10 mil deles, já entraram pelas vias ordinárias com a retirada do visto prévio. Esse é o caminho que nós vamos continuar reforçando para que essa entrada, que não é obstaculizada pela nossa tradição de receptividade, ela ocorra da melhor forma possível e sem formas de exploração. Vasílio Magno, da Rádio Capital AM de São Paulo. Alguma outra pergunta? Luciano, tenho mais uma pergunta. Agradeço ao secretário Paulo Abraão por ter respondido a primeira pergunta. Secretário, nós sabemos que nos últimos meses muitos haitianos que estavam no Acre foram mandados aqui para São Paulo. Inclusive, o governo de São Paulo acabou acusando o governo do Acre de ter mandado esses haitianos para cá sem comunicar antes. Enfim, o senhor não acha que é interessante o esquema de organização do governo federal lá no Acre na chegada desses haitianos para organizar o acolhimento desses imigrantes para que eles não cheguem, por exemplo, aqui em São Paulo ou em outros estados sem ter aonde ficar? Quer dizer, não é importante ou o Ministério da Justiça já tem um esquema pronto no bom sentido para organizar tudo isso, secretário? Sim, Basílio. Como você sabe, a questão migratória em nível federal ela é de competência transversal. nós não temos um órgão específico responsável para a questão migratória. Nós temos competências específicas do Ministério da Justiça no que se refere à regularização documental, nós temos competências específicas do Ministério do Trabalho no que se refere à emissão de vistos de trabalho, competências do Ministério das Relações Exteriores no que se refere ao tratamento das comunidades brasileiras no exterior e temos as competências transversais das políticas sociais, temáticas, na saúde, na educação, na assistência social. Quando o Brasil percebeu esse fluxo migratório de artianos na região norte, foram realizadas forças-tarefas visando a documentação de todos eles e a constituição de uma entrada organizada pela região norte. Para isso, o Brasil investiu quase mais de 5 milhões de reais nesses anos e funcionou na cidade de entrada que é em Brasileia e em Itaciolândia, que são cidades irmãs, um abrigo e também sistemas de apoio, de cadastramento no Sistema Nacional de Emprego, de deslocamento e mobilidade assistida e, do mesmo modo, a prestação de serviços de saúde como forças-tarefas da Força Nacional de Saúde. Acontece que, recentemente, como você já bem antecipou, houve uma grande enchente lá na região norte e isso fez com que o governo do Acre tivesse que fazer uma grande retirada de um número significativo massiva desses haitianos, o que antes acontecia de forma gradativa. Eles saíam daquela região para diferentes lugares do Brasil diariamente numa média de 30, 40 pessoas. Quando houve a enchente, essas pessoas ficaram retidas naquela região e o Estado foi obrigado a fazer, organizar um esquema de mobilidade massiva e isso impactou muito fortemente outras regiões do Brasil, mais especificamente São Paulo. Nesse momento, o grande desafio está agora em nós estruturarmos um plano nacional federativo de responsabilidades e competências compartilhadas entre a União, os Estados e os municípios, porque também diferentes serviços são de prestação de outros entes federados. Esse plano, nesse último mês, ele foi elaborado em parceria com a Prefeitura de São Paulo e com o governo de São Paulo e ele agora será anunciado nessa sexta-feira aí em São Paulo durante a Conferência Nacional de Migrações e nós teremos a primeira estruturação brasileira a partir dessa nova realidade de sermos um país de destino das migrações mundiais, de um plano nacional de integração e esperamos com essas medidas que nós tenhamos melhores condições de estruturar essa recepção. Este é o programa Brasil em Pauta hoje com o secretário Nacional de Justiça Paulo Abrão que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Agora a participação da rádio Iguaçu AM 830 de Curitiba no Paraná com Eduardo Campa. Campa, bom dia Eduardo. Bom dia, senhor presidente, bom dia. Alô Eduardo? Eduardo Campa, bom dia. Bom dia, senhor. Daqui a pouquinho refaremos o contato então da rádio Iguaçu AM. Vamos a Belo Horizonte da rádio Inconfidência fala Desirê Miranda. Alô Desirê, bom dia. Bom dia, Luciano Feita. Eu gostaria de me perguntar para o secretário Paulo Abrão dentro dessa política de imigração qual é a conversa que o governo brasileiro tem com o governo haitiano. existe um diálogo o governo haitiano tem algum tipo de controle sobre esses haitianos que vêm para o Brasil? Bom dia, Desirê. Tudo bem? Tudo bom, senhor presidente. Existe. Nós temos mantido um foro de diálogo permanente com as autoridades diplomáticas não apenas do Haiti mas também de todos os países envolvidos nessa rota terrestre. E esse diálogo diplomático ele tem inclusive sido mediado e articulado com a participação de alguns organismos internacionais como nós podemos citar o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e também a Organização Internacional para Migrantes. Isso tem sido muito importante para nós porque por meio desse diálogo é que nós temos conseguido mapear algumas tendências ou intenções de saída para que nós consigamos exercer algum tipo de influência por meio de campanhas de esclarecimento junto à comunidade haitiana. E o que nós temos percebido concretamente é que de fato existe uma disposição na população do Haiti em migrar para outros lugares do mundo. O Brasil ainda não é o primeiro destino preferencial dos haitianos. Eles hoje procuram até por proximidade linguística migrarem para a França migrarem para outros países do Caribe migrarem para os Estados Unidos migrarem para o Equador para o Peru para a Venezuela e o Brasil agora entrou no caminho desses fluxos migratórios haitianos. Então a embaixada do Haiti aqui em Brasília ela tem nos ajudado a mapear essas tendências e até recentemente teve um dado muito interessante ela nos trouxe uma informação relacionada a quais regiões do Haiti que nós temos recebido o maior número de migrantes no Brasil porque lá também é um país dividido em várias regiões evidentemente em vários estados e foi interessante nós percebermos que aqueles que tem vindo ao Brasil majoritariamente advêm de estados do norte do Haiti e isso agora nos ajudou a focarmos as nossas iniciativas de esclarecimento e de apoio nessa região e esse evidentemente é um trabalho de inteligência que envolve troca de informações intercâmbio e colaboração diplomática e não fosse essa colaboração entre os países talvez nós estivéssemos tendo surpresas ainda mais complexas em torno desse novo fenômeno que nós estamos vivendo Desirê Miranda da Rádio Inconfidência de Minas Gerais alguma outra pergunta? Eu gostaria de fazer uma última pergunta para os secretários agradecendo a disponibilidade em Belo Horizonte aqui na região metropolitana a Polícia Federal fez algumas operações e descobriu trabalho análogo ao escravo envolvendo haitianos em construção civil o governo federal está ciente dessa situação e existe alguma política ou fiscalização para evitar que ele seja utilizado com uma mão de obra praticamente gratuita excelente pergunta Desirê existe sim nós temos acompanhado não apenas por meio do Comitê Nacional de Combate ao Trabalho Escravo mas também por meio do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da utilização não apenas evidentemente dos migrantes mas quaisquer outros brasileiros nessas redes de trabalho escravo e no que se refere a esse fenômeno atingir os nossos migrantes nós temos muita clareza de que a primeira medida é necessariamente a documentação cada vez que alguém entra dentro do território nacional e nós não o documentamos nós não temos o controle da sua entrada ele tende evidentemente a ser uma vítima dessas redes de exploração interna dentro do Brasil para evitar isso nós temos que documentá-lo nós temos que prestar apoio nós temos que dar as condições para colaborar no processo de integração econômica inclusive no processo de integração laboral e essas operações que por vezes desmantelam redes de exploração de trabalho escravo elas são realizadas em parceria conosco no Ministério da Justiça como você sabe a Polícia Federal é um órgão do Ministério da Justiça e ela tem nos ajudado a a desfazer essas redes a fazer as devidas as devidas apreensões daqueles agentes que tem sido os aliciadores desses processos de trabalho escravo o Ministério Público do Trabalho é um parceiro prioritário nessa empreitada que envolve não apenas mecanismos repressivos mas também nós temos um foco muito grande de atenção às vítimas porque afinal de contas depois que nós conseguimos identificar essa situação de exploração e conseguimos desmantelá-la nós temos todo um novo desafio que se remete à atenção à vítima e essa atenção tem que ser uma atenção particularizada e nós portanto acionamos toda a nossa rede a nossos centros de referência em assistência social porque às vezes uma vítima ela tem uma necessidade de uma assistência psicológica e nós precisamos acionar psicólogos por vezes ela precisa de uma assistência econômica e aí nós procuramos ingressá-la nos programas sociais que o Brasil já disponibiliza por vezes é mesmo a construção de uma alternativa de trabalho e agora nós trabalhamos com as primeiras turmas de Pronatec de formação profissional destinada a esses migrantes para que eles possam de forma mais rápida possível não se submeter a essas situações de exploração ilegais e possam viver tranquilamente no nosso país E no Brasil em pauta refizemos o contato com a Rádio Iguaçu AM 830 de Curitiba agora sim a participação de Eduardo Campo Alô Eduardo bom dia Bom dia Luciano Seixas bom dia Paulo Abraão e a todos os participantes os demais colegas emissoras do Brasil secretário com relação aos imigrantes muitos realmente tem entrado por via ilegal aqui no Brasil qual é o procedimento a ser adotado por esse imigrante ilegal ele que quer regularizar sua situação ou de repente ter um vício permanente do país Eduardo obrigado pela sua pergunta de fato você tem as condições privilegiadas para tratar essa questão o Paraná é um estado que tem uma fronteira tradicional de entrada de imigrantes até mesmo porque nós temos a tríplice fronteira com diferentes países e nós sabemos que quando um migrante advindo da América Latina ingressa dentro do território nacional ele não tem nenhuma necessidade de viver ilegalmente dentro do Brasil ainda em 2009 o Brasil assinou o acordo de residência do Mercosul e estados associados e o que que prevê esse acordo de residência ele retira a obrigatoriedade de visto prévio para qualquer mercosulino ou membro dos estados associados e eles têm direito automaticamente a viverem dentro do território nacional por meio de um visto de residência temporário de dois anos de permanência e depois desse tempo de dois anos ele pode até transformar esse visto temporário em um visto permanente caso ele se estruture e se integre economicamente ao nosso país evidentemente que isso vale para todos os residentes do Mercosul e estados associados dentro do Brasil e vale para os brasileiros nesses outros países e é necessário nós acelerarmos a difusão dessa informação porque muitas pessoas não tem conhecimento desse acordo de residência que foi firmado em 2009 e ainda pensam que precisam ingressar dentro do Brasil por meio de vias não não regulares né então a difusão dessa informação ela é fundamental e quando portanto um argentino um uruguai um paraguaio um boliviano um colombiano entram dentro do território brasileiro basta eles se apresentarem junto às nossas autoridades migratórias fazerem remissão a esse acordo de residência e automaticamente eles podem adquirir esse visto de residência temporária para as outras nacionalidades como nós temos visto agora mais recentemente até a entrada de outras nacionalidades que vem de outros continentes para o Brasil é sempre importante que essas pessoas busquem previamente a nossa rede consular no exterior ela está preparada para dar todas as informações sobre sobre o exercício de direitos dentro do Brasil as condições de entrada as cidades melhor estruturadas para poder fazer essas recepções e orientações mesmas até de abrigamento quando há essa necessidade ou de orientação profissional quando a pessoa ela 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 tem por exemplo uma migração de mão de obra mais qualificada então esses esclarecimentos eles são fundamentais para que nós consigamos estabelecer aí fluxos migratórios bem mais administrados e de modo em que as pessoas não tenham seus direitos violados Eduardo Campa da Rádio Iguaçu de Curitiba alguma outra pergunta sim Luciano secretário nessas conferências livres observou-se que existe um tratamento desigual aos imigrantes haitianos comparado aos trabalhadores brasileiros isso na questão trabalhista social afinal de contas o imigrante ele tem os mesmos direitos que o cidadão brasileiro secretário toda todo cidadão estrangeiro que entra no território brasileiro e ele é ele tem um visto prévio ou é regularizado dentro do território nacional pela nossa constituição ele passa a exercer todos os direitos que o nacional brasileiro possui ele pode usufruir da nossa rede de serviços públicos universais na saúde na educação na assistência social mas evidentemente que ele também passa a ter deveres ele também tem que contribuir tributariamente ele também tem que pagar devidamente seus impostos ele também tem que respeitar as nossas legislações municipais estaduais federais porque afinal de contas a migração hoje ela é um fator de desenvolvimento quais são os países que hoje recebem fluxos migratórios mais intensos os países que estão em desenvolvimento os países onde as pessoas estão enxergando que nelas neles há oportunidade de trabalho que eles estão se sendo constituídos como lugares de esperança de construção de novos lares isso se dá pelo fato de que o Brasil tem assumido uma maior visibilidade internacional nesses últimos tempos nós temos nós somos vistos tradicionalmente como um país aberto um país democrático um país que procura respeitar os direitos humanos o fato de nós estarmos recebendo os grandes eventos internacionais faz com que as pessoas veem o Brasil como uma terra de oportunidades e não é à toa que nós estamos tendo os menores índices de desemprego da nossa história então é bom que esse fluxo migratório aconteça exatamente no momento da nossa conjuntura que é muito favorável onde nós estamos tendo capacidade de inserção dessa mão de obra estrangeira dessas migrações para ajudar a acelerar o desenvolvimento do Brasil a migração ela agrega novas culturas ela agrega novas habilidades pense no campo da culinária no campo do artesanato no campo da produção intelectual quando nós conseguimos atrair para o Brasil cérebros ou inteligências que estão em outros países para vir ajudar a desenvolver a nossa academia as nossas indústrias e desenvolver novas tecnologias é interessante aí na região sul nós temos um grupo de migrantes que vem especificamente do Paquistão e também de Bangladesh que a priori não eram migrantes que costumeiramente escolhiam o Brasil para um lugar de constituir suas novas vidas mas o nosso setor de exportação de carnes ele precisou desenvolver uma técnica específica de abate para que ele pudesse fazer exportação de carnes para países muçulmanos e a legislação de origem desses países ela ela exige que a carne consumida lá ela seja cortada segundo uma técnica especial que é o denominado abate halal e somente por pessoas que são é é petencentes àquela cultura religiosa então esses migrantes hoje vêm para o Brasil para fazer esse tipo de corte especial e potencializar o nosso mercado de exportação para que a gente possa vender a nossa carne para esses outros países então há muitos benefícios nesses processos migratórios e a gente precisa evidentemente saber aproveitar o que há de bom nessa nova dinâmica e portanto fazemos com que o nosso país ele tenha a capacidade de usufruir desse potencial de desenvolvimento nas suas máximas possibilidades estamos entrevistando o secretário nacional de justiça Paulo Abrão nosso convidado de hoje aqui no programa Brasil em Pauta que é transmitido pela EBC Serviços e agora nós temos a participação da radiodifusora Creana AM de Rio Branco com MJ alô MJ bom dia muito bom dia amigos muito bom dia bom dia ao secretário nacional de justiça Paulo Abrão um assunto importante esse que está sendo debatido hoje inclusive nós aqui na região do Acre vivemos recentemente há aproximadamente quatro anos essa situação com relação à imigração com relação a esses refúgios e foi passou a ser uma discussão a nível nacional quando realmente os haitianos foram do Acre para São Paulo e esse foi um processo de discussão que começou a gerar alguns desentendimentos na área administrativa pública do nosso país e que causou alguns constrangimentos agora é bom a gente lembrar de que por exemplo as nossas fronteiras elas são as fronteiras abertas elas são abertas além é claro da lei que ampara essa mediação entre as áreas fronteiriças existem essas possibilidades exatamente por exemplo nós aqui os haitianos e os negaleses adentraram no nosso país por uma fronteira realmente aberta agora eu pergunto ao secretário que já esteve no Acre inclusive verificando essa situação hoje mesmo a gente vive aqui após o governo do Acre ter fechado o local de habitação o local dos haitianos em Brasileia mas transferiu para Rio Branco aqui a capital acriana o aposento dos haitianos que ainda estão aqui no Acre que é um grande número e essa entrada dos haitianos ou de outras nacionalidades aqui na fronteira não foi fechada por exemplo hoje agora há pouco no jornal Difusora que é o jornal que eu apresento aqui de manhã das 6 das 7 horas da manhã uma matéria com uma das nossas repórteres dando conta de uma portaria publicada pelo governo federal que aumenta a fiscalização e a proibição de várias nacionalidades de pessoas de várias nacionalidades a entrar pelas fronteiras que inclusive sendo observado o secretário o antecedente desse desse imigrante e desse refugiado no país como por exemplo em crimes contra crianças e adolescentes crimes de pedofilia ou dessa atualidade ou crimes semelhantes a isso e aí eu pergunto senhor essa fiscalização nas áreas de fronteiras ela não teria o que ser mais rígida ou uma maior com maior frequência para que nós possamos evitar esse inchaço dos imigrantes dos refugiados no nosso país haja vista que há um acordo internacional independente disso muito obrigado MJ pela sua pergunta e em primeiro lugar ela é muito boa porque ela nos dá oportunidade de tratar de várias questões a primeira que eu gostaria inclusive de aproveitar a oportunidade de registrar foi a importância da solidariedade que o governo do Acre deu em todo esse tempo quando nós tivemos as primeiras chegadas de populações migrantes haitianas após o terremoto naquele país o governo do Acre ele colocou a sua Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos e também sua Secretaria de Desenvolvimento Social à disposição do governo federal para que de forma colaborativa nós conseguíssemos prestar os serviços de documentação de assistência para esses haitianos e portanto durante esses anos todos a parceria com o governo do Acre tem sido fundamental para que nós tenhamos conseguido administrar essa situação em segundo lugar eu gostaria de registrar também que é importante que as pessoas saibam que independentemente da entrada se ela ocorre por emissão de vistos prévios ainda no país de origem ou se ela ocorre por meio de regularização depois que entram dentro do território nacional as pessoas só são regularizadas no Brasil depois que há um efetivo uma efetiva apuração em torno das suas questões dos seus antecedentes criminais ou seja o cadastro que a Polícia Federal mantém na hora de inscrever cada um dos migrantes que serão declarados residentes permanentes no Brasil ele envolve uma análise prévia desses antecedentes criminais de cada uma dessas pessoas então isso vale para os haitianos e vale para qualquer outra migração ordinária dentro do Brasil historicamente foi assim e assim permanecerá sendo em terceiro lugar é muito interessante nós falarmos sobre essa portaria que nós publicamos essa semana foi um trabalho do Ministério da Justiça do Departamento de Estrangeiros com a Polícia Federal e a Secretaria de Direitos Humanos onde nós tomamos uma decisão muito séria e que decisão foi essa? Nós decidimos declarar o Brasil território livre de pedófilos e portanto nós pegamos todos aqueles aquelas pessoas que já estavam cadastradas no denominado sistema da difusão verde que é um sistema da Interpol e das polícias internacionais onde estão lá registradas as pessoas que já tem condenação por pedofilia nos seus países de nacionalidade de origem e nós resolvemos que nós não admitiremos a entrada delas dentro do território brasileiro isso não apenas por uma questão de análise de antecedentes criminais porque muitas dessas pessoas poderiam estar entrando apenas como visto de turista sem nenhuma pretensão de permanência ou de migração típica econômica como é o caso dos haitianos mas foi uma tomada de posicionamento em torno de uma questão de princípio para nós porque nós temos desenvolvido um conjunto de políticas contra a exploração infantil capitaneadas pela Secretaria de Direitos Humanos e apoiada por um conjunto de outros ministérios e essa tem sido uma marca inclusive muito forte do governo da presidenta Dilma Rousseff nesses últimos anos então essa portaria ela teve esse propósito que você se referiu agora ela teve esse propósito de já identificar previamente essas pessoas para que cada uma das nossas autoridades migratórias em cada um dos pontos das nossas fronteiras seja nos aeroportos seja nos portos seja nas nossas fronteiras terrestres ela já de antemão já tenha essa identificação para evitar a própria entrada diferentemente das outras situações que por vezes entram nós verificamos o antecedente criminal e depois negamos a permanência dessas pessoas dentro do território brasileiro e essa questão e por último o quarto elemento que você traz na sua importante pergunta é a questão das nossas fronteiras o Brasil realmente tem uma grande fronteira até nós tivemos uma situação muito peculiar aí no Acre não sei se você vai se recordar mas originariamente esse ingresso ocorria lá por Assis Brasil e lá em Assis Brasil era feita a primeira documentação até que numa primeira experiência foi fechada aquela fronteira e evidentemente como a migração é um fenômeno sociológico eles encontraram um outro local um outro local de entrada dentro do território nacional e aí essa migração se destinou lá para perto da Bolívia na nossa na nossa cidade aí irmã gêmea de Epitaciolândia e Brasileia e outras situações quando também nós tivemos dificuldades para poder promover essa documentação nos indicou que esse fluxo migratório ele acabou acontecendo em outras regiões do Brasil até pelo Mato Grosso e pela região sul então o que é importante fundamentalmente primeiro saber que nós temos limites na fiscalização da fronteira de todo o território nacional isso não é nenhuma novidade mas não é à toa que um dos projetos prioritários da Presidenta e do Ministério da Justiça nos últimos anos é exatamente a Estratégia Nacional de Segurança nas Fronteiras o ENAFROM que tem sido implementado com níveis de execução e envolvimento até em parceria com o Ministério da Defesa que tem realizado diferentes operações e estruturado boa parte da fiscalização das nossas fronteiras e paralelamente também na nossa Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas nós acabamos de fazer um mapeamento das principais fragilidades com todos os países que fazem fronteiras com o Brasil em que há maior recorrência do fenômeno do tráfico de pessoas e estamos agora estruturando um posto de atendimento humanizado em cada um desses dez pontos mais frágeis para que a gente fortaleça a nossa capacidade de fiscalização nesses pontos mais sensíveis identificados por essa pesquisa que acabou de ser desenvolvida e foi apresentada há três meses atrás Você está acompanhando o programa Brasil em Pauta que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite no mesmo canal de A Voz do Brasil O áudio da entrevista também é disponibilizado ainda hoje na página da EBC Serviços na internet em www.serviços.ebc.com.br E agora contamos com a participação da Rádio Regional FM de Florianópolis com Luiz Carlos Guedert Alô Luiz Carlos bom dia Alô bom dia bom dia secretário Paulo Abrão secretário hoje a Folha de São Paulo traz manchete de capa que revela a rede de coiotes que controla o tráfico de haitianos eles cobram até nove mil reais segundo a reportagem da Folha para trazer haitianos que fazem esse trajeto Haiti Brasil a minha pergunta é bem clara em função dessa reportagem o senhor já fez uma excelente explanação agora das ações da sua secretaria e do governo brasileiro mas essa notícia da Folha realmente é preocupante né secretário o que o governo brasileiro tem feito para evitar a imigração criminosa já que a a migração oficial o governo aceita né tudo bem mas essa rede de coiotes realmente preocupa o que o governo federal que a sua secretaria tem feito para evitar essa rede de coiotes que está agindo na fronteira Brasil-Bolívia muito obrigado pela pergunta Luiz Carlos bom dia nós temos adotado três medidas fundamentais e todas elas indicam um único caminho que nós temos que saber usar qual é a meta que nós temos apontado é preciso estimular a entrada pela via regular e desestimular a entrada pela via não documentada pela via terrestre que é a via da exploração das pessoas e só existem algumas saídas para que isso ocorra e essas são as medidas que o governo tem procurado tomar nesse último período para desestimular essa entrada pela via não documentada primeira delas uma elevação na emissão de vistos no local de origem a nossa o Itamaraty estruturou a emissão de vistos para que os haitianos possam ingressar no território brasileiro em Porto Príncipe em Santo Domingo na República Dominicana e também nos nossos consulados nos países de percurso Panamá o Equador o Peru para que essas pessoas ao longo do percurso também possam retirar o seu visto de entrada e não dependerem dessas estruturas ilegais de exploração e nós saltamos de uma média de emissão de 100 vistos mensais para hoje uma emissão de mil vistos mensais para dar conta dessa demanda para que as pessoas não tenham como alegação de utilização dessas vias não documentadas dessas vias ilegais a dificuldade de retirada desses documentos prévios na nossa estrutura consular lá fora a segunda medida que foi tomada foi a de promover reuniões de cooperação policial com as autoridades desses outros países nós já tivemos por parte da Polícia Federal contatos e reuniões de trabalho com as polícias desses outros países e eu posso te assegurar que medidas concretas e evidentemente que são ações de inteligência que não podem ser necessariamente aqui publicizadas tem sido tomadas e ao longo desse tempo já tem conseguido desfazer algumas dessas estruturas não a sua totalidade evidentemente e que isso já tem tido alguns resultados bastante práticos para nós já que esse fenômeno não é um fenômeno novo e nós o detectamos há três anos atrás e a terceira medida fundamental é uma campanha de esclarecimento para que os haitianos que tem disposição de vir ao Brasil e lembremos o Brasil não é o primeiro destino ainda de escolha prioritária para esses haitianos que ainda buscam por proximidade linguística a França ou os Estados Unidos ou os países da América Central depois o Peru depois o próprio Equador até que eventualmente cheguem ao Brasil para que eles percebam que o Brasil hoje tem uma posição de receptividade humanitária aos migrantes até indevido aos nossos compromissos internacionais com aquele país nós chefiamos a força de paz de reconstrução do Haiti após o grande terremoto nós temos hoje programas de desenvolvimento institucional daquele país com um conjunto de medidas inclusive medidas sociais e nós temos portanto esse compromisso especial com o Haiti é uma questão humanitária mesmo de um país que está destroçado e que depende da solidariedade internacional para que aquela comunidade e essas populações possam ter alguma capacidade de sobrevida alguma permanência na sua própria existência e nesse espírito de solidariedade a gente tem procurado manter o Itamaraty tem feito campanhas locais lá no Haiti para mostrar para essa população que tem pretensão de migrar todas as vantagens de se utilizar a via documentada de adquirir o visto prévio nas nossas redes consulares e de virem pela via aérea entrando pelos nossos grandes aeroportos nas grandes cidades brasileiras que inclusive tem melhor estrutura de recepção diferentemente do que ocorre na região norte do Brasil e isso já tem nos já nos trouxe resultados positivos há três anos atrás nós tínhamos 100% dessa migração haitiana acontecendo pela via terrestre e hoje um terço dessa migração já está ocorrendo e é cada vez mais crescente essa inversão entre a opção da migração não documentada pela via terrestre e a opção pela migração documentada pelas vias aeroportuárias brasileiras secretário Paulo Abrão no início do programa falamos sobre os objetivos da primeira conferência nacional sobre migrações e refúgio que vai acontecer de 30 de maio 1º de junho em São Paulo e o senhor fez referência a conferências preparatórias quais são os principais desafios apresentados nestas etapas preparatórias da Comigrar nós tivemos uma 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 resposta muito positiva das comunidades migrantes no Brasil em torno da realização da conferência e foi até surpreendente a mobilização da sociedade civil nesse tema como vocês sabem a primeira conferência nacional sobre migrações no Brasil há três anos atrás o fenômeno migratório não era uma realidade para nós então agora na medida em que ele passa a ser parte da realidade brasileira nós temos que tomar medidas propositivas e estruturar a primeira rede de serviços e essa tarefa de estruturar os primeiros serviços ele é sempre um pouco mais lenta e ela depende de muito planejamento e nós queremos fazer isso com participação social então nós chamamos essa conferência ela teve mais de duzentas etapas preparatórias sejam conferências livres conferências presenciais ou até conferências virtuais que foram organizadas por meio da plataforma participa.br recentemente lançada pela presidenta da república e essa plataforma de comunicação e de participação com a sociedade civil fez com que nós recebêssemos um pouco mais de duas mil e oitocentas propostas e elas foram divididas em diferentes eixos temáticos são quinze eixos temáticos que levantaram e ajudaram a fazer esse levantamento de quais são afinal as principais demandas da população migrante que vive dentro do território brasileiro um processo muito rico que está nos levando a estruturar um plano e essa é a nossa expectativa que ao final da conferência nós temos aí uma síntese de sugestões que ajude agora o Brasil a saber quais são as medidas que efetivamente ele precisa tomar para atender essa demanda social e esperamos que com todos os delegados eleitos lá em São Paulo nesse próximo final de semana a gente consiga finalizar esse processo que desembocará na formulação de uma política de integração muito obrigado secretário seguindo no programa Brasil em Pauta temos a participação da Rádio Nacional AM de Brasília com Walter Lima alô Walter bom dia Olá Luciano bom dia para você bom dia também para o secretário Paulo Abrão secretário a minha pergunta é a seguinte existe na nossa cultura na cultura do brasileiro a desconfiança do morador de nossas cidades de que a chegada inesperada de imigrantes ou seja de pessoas desconhecidas mesmo sendo nacionais pode colocar em risco o seu emprego a sua vaga na fila do hospital e até mesmo a sua segurança eu pergunto ao senhor doutor Paulo nessa conferência este assunto poderá ser ponto de debate muito obrigado Walter é um prazer falar com você você toca numa questão fundamental que é a origem da nossa cultura de tratamento da população estrangeira no Brasil veja nós temos hoje um estatuto dos estrangeiros que foi elaborado durante a ditadura militar ou seja ele foi criado segundo a doutrina da segurança nacional e o que se pretendia aquela época se pretendia evitar a entrada de populações estrangeiras no Brasil e não é à toa que nós não temos nem um por cento da nossa população composta de contingentes estrangeiros e isso comparativamente com outros países desenvolvidos é muito pouco a Espanha chega a ter dez por cento os países centrais e mais desenvolvidos chegam a ter quinze ou vinte por cento da sua população composta de estrangeiros a própria Argentina que é uma realidade vizinha a nossa tem cinco por cento da sua população composta por estrangeiro ou seja são sociedades um pouco mais cosmopolitas do que a nossa e nós temos zero vírgula sete por cento da nossa população composta por estrangeiros isso tudo é resultado de muitos anos onde se trabalhou a ideia do estrangeiro como o estranho como algo que deveria ser combatido porque afinal de contas à luz da doutrina da segurança nacional na época da ditadura o estrangeiro era um potencial inimigo que poderia fazer com que ideias não desejáveis entrassem dentro do território brasileiro e isso portanto fez com que a gente tivesse uma legislação restritiva impeditiva da regularização do migrante dentro do território brasileiro que não prevê por exemplo a possibilidade de participação social do migrante na vida cidadã no país veja que nós somos um dos últimos países da nossa região que até hoje não assegurou direito ao voto aos estrangeiros e isso ao longo do tempo ficou no imaginário brasileiro e nós precisamos combater isso para que nós evidentemente não permitamos que se difunda no nosso território nacional culturas xenófobas ou culturas discriminatórias que não são típicas da condição nacional do Brasil que sempre foi um país aberto à migração lembremos que historicamente a nossa sociedade foi formada por populações migrantes todo o tempo da nossa história republicana o Brasil sempre teve mais imigrantes do que emigrantes nós sempre tivemos mais pessoas entrando dentro do Brasil para aqui viverem do que brasileiros querendo sair para o exterior essa fórmula essa nossa tradição de ser um país de imigração ela só teve um momento da nossa história que foi invertida foi exatamente na década de 80 e na década de 90 quando nós tínhamos as restrições políticas com a ditadura militar a ausência de liberdades públicas e por outro lado a crise fiscal típica do neoliberalismo que fazia com que nós tivéssemos índices de desemprego e de falta de oportunidades dentro do nosso país durante muito tempo fora esses 20 anos nós sempre fomos um país de recepção migratória todos nós de algum modo tivemos dos nossos antecedentes pessoas que um dia vieram para cá para lutar para construir um outro país um novo país e uma nova oportunidade de vida o que nós temos como dado concreto é que esses fluxos migratórios eles têm acelerado processos de desenvolvimento nas nações que os recebem as nações mais desenvolvidas são as nações que têm o maior espectro de liberdades e portanto nós temos que trabalhar sob essa perspectiva e é isso que nos motiva nesse instante em fazer esse tratamento da questão sob uma perspectiva de desenvolvimento sob uma perspectiva de desenvolvimento de direitos humanos mas sem descuidar da questão da segurança que é essa que você muito bem apontou de fato a conferência ela traz para nós um conjunto de proposições relacionadas à questão da segurança e que ela envolve o que? em primeiro lugar a ideia de que é sempre preferível receber esses fluxos migratórios tendo conhecimento da sua entrada do que recebê-los sem conhecimento portanto o país tem uma postura de documentar todos esses migrantes a fim de que nós tenhamos absoluto controle da sua entrada dentro do território nacional nenhum deles entra sem a análise prévia dos seus antecedentes criminais até é sintomático e muito importante registrar que nesses 30 mil haitianos que entraram no Brasil nesses últimos três anos veja só que surpreendente para algumas pessoas nós não tivemos uma única ocorrência policial de ações ilícitas promovidas por esses migrantes que são migrantes pacíficos as pessoas que buscam e que saem do seu país porque lá no seu país não tem hoje condições de vida não tem hoje capacidade de sobreviver e elas se colocam sob situações de risco passam por situações até de exploração como acontece com os coiotes na via terrestre vendem todos os seus bens para poder buscar um novo lugar elas chegam nesse novo país com uma grande disposição de trabalho com uma grande disposição de construir com uma grande disposição de desenvolver habilidades de contribuir com aquele país de construir a sua vida a vida da sua família é isso que tem caracterizado um fenômeno migratório agora evidentemente que nós não podemos descuidar da perspectiva da segurança e por isso que nós temos mantido de forma contínua o nosso cadastro na Polícia Federal é por isso que nós registramos cada um deles para que a gente tenha a identificação e o cadastramento para que ninguém circule dentro do território nacional sem identificação e essa é a condição primeira para que essas pessoas não caiam numa rede de ilegalidade ou caiam na invisibilidade porque estar na invisibilidade estar não documentado é que é a condição de fragilidade para que elas possam eventualmente ser recrutadas pelo crime organizado este é o programa Brasil em Pauta a NBR a TV do governo federal está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista em horários alternativos na sua programação temos agora a participação da rádio Pampa M de Porto Alegre com Clériton Vargas alô Clériton bom dia bom dia perguntar ao secretário nacional de justiça Paulo Adão primeiramente bom dia aqui no Rio Grande do Sul muitos imigrantes estão chegando pela fronteira da Argentina principalmente pela cidade uruguaiana chegam alguns com coiotes outros chegam por iniciativa própria e as prefeituras do Rio Grande do Sul não sabem o que fazer com esses novos moradores principalmente pela falta de estrutura falta de planejamento e no quesito adaptação o Rio Grande do Sul que é um estado bem atípico pela questão do clima pela questão da sua cultura se existe já algum projeto com medidas de curto prazo para tentar facilitar essa adaptação dos imigrantes e o que as prefeituras também podem desenvolver juntas com o governo de estado e governo federal muito obrigado Clériton e uma saudação ao povo do Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul a propósito foi o estado onde nós tivemos um número recorde de proposições dentro da nossa conferência nacional sobre migrações e refúgio então eu gostaria de agradecer a grande mobilização da sociedade civil do Rio Grande do Sul que gerou a maior participação entre os estados da federação com um número de propostas e que participarão agora conosco nesse final de semana em São Paulo com seus respectivos delegados a mobilização no Rio Grande do Sul e a receptividade do Rio Grande do Sul com as populações migrantes é uma grande tradição nós sabemos que nós tivemos aí no início do século passado grandes migrações e no final do século anterior grandes migrações que hoje constituem boa parte da nossa população gaúcha e da população brasileira que vivem aí na nossa região da Serra na região das colônias lá em Santa Maria e que populações que hoje são muito importantes para constituir a nossa nacionalidade o estado do Rio Grande do Sul instituiu o comitê estadual sobre migrações refúgio e enfrentamento ao tráfico de pessoas inclusive foi uma experiência inovadora juntando esses três assuntos num único comitê chamado Comirat e que foi instituído pelo governador do Rio Grande do Sul no ano passado para tomar as medidas preparatórias em torno dessas novas migrações que o Brasil tem recepcionado a sociedade civil do Rio Grande do Sul também é muito mobilizada uma das grandes parceiras que o Conari tem o Comitê Nacional para Refugiados é a SAVE que é uma associação Antônio Vieira que é aí do Rio Grande do Sul e que nos ajuda nesse processo de integração que medidas concretas foram tomadas nesse último período para que de forma imediata se dessem as condições primeiras para que não somente os municípios mas também as entidades da sociedade civil pudessem prestar os primeiros atendimentos a essa população migratória nós tivemos um reforço orçamentário no ano passado com o valor que nós conveniamos com os repasses de recursos que nós passamos para as entidades da sociedade civil que prestam esse serviço de atenção e de assistência aos migrantes uma delas a própria a SAVE e outras entidades locais isso já nos deu uma capacidade de resposta num primeiro momento agora nós estamos dentro da Comigrar que acontecerá em São Paulo nesse final de semana estruturando o primeiro plano nacional de integração aos migrantes esse plano ele apontará algumas ações as quais nós não podemos antecipar nesse momento porque evidentemente elas serão objeto de deliberação durante a conferência então nós estamos agora há três dias da tomada dessa decisão e ela se replicará em todo o território nacional inclusive no Rio Grande do Sul de todo modo é importante ressaltar e ajudar a esclarecer as nossas prefeituras que hoje nós temos no Ministério do Desenvolvimento Social uma política nacional de acolhimento essa política nacional de acolhimento ela prevê por mecanismos de cofinanciamento apoio a todas as prefeituras que necessitem criar estruturas de abrigamento e de acolhimento e de apoio a essas populações migrantes o Ministério do Desenvolvimento Social acabou de anunciar a ampliação dessa sua rede em mais cinco mil vagas disponibilizadas para todas as prefeituras que queiram se credenciar e receber essa ajuda imediata do Governo Federal Secretário Nacional de Justiça Paulo Abrão muito obrigado por sua presença aqui no programa Brasil em Pauta sou eu que agradeço muito obrigado pela oportunidade até a próxima até a próxima nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Brasil em Pauta que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços eu sou Luciano Seixas nos encontramos numa próxima oportunidade até lá